Bom, periodontia, falando de maneira muito superficial, é a ciência da odontologia que cuida de gengiva e osso. E claro, tudo que pode acometer tanto gengiva quanto osso. A gente trabalha também com a área de implantes, com a área de reconstruções ósseas, enxertos ósseos, enxertos de gengiva. Às vezes o paciente tem aquela retração de gengiva famosa, a gengiva migra ou para cima ou para baixo. Então nós trabalhamos com a técnica de enxertos para conseguir reposicionar aquela gengiva. Às vezes o paciente sorri e mostra muito, uma faixa muito grande de gengiva, o chamado sorriso gengival. Então nós também trabalhamos na correção desse sorriso gengival. Então a periodontia aborda tanto essa área clínica que cuida de gengiva e osso, quanto essa parte um pouco mais cirúrgica que aborda esses defeitos, tanto de excesso de gengiva quanto de falta de gengiva. Tem uma técnica milenar que é a escovação. Escovar dentes e passar fio dental previne genericamente tudo. Quando eu digo tudo, eu estou abordando questões de cárie e questões de doença periodontal. Você não tem gengivite se você passar bem fio dental e escovar direito o seu dente. Claro que isso vai tudo muito de uma questão de orientação de higiene bucal. Mas assim, o julgamento, se está sendo feito de maneira correta ou se você precisa melhorar, qual ponto você precisa melhorar é feito pelo cirurgião dentista. Então assim, ainda que você tenha uma escovação exemplar, você passe fio dental, é importantíssimo que você visite o profissional. Só para deixar claro que uma coisa não exclui a outra. O maior questionamento que chega no consultório é quanto sangramento. Então assim, normalmente via de regra, o sangramento está relacionado à inflamação, que está relacionado à má higiene ou à uma higiene errada. Às vezes o paciente realmente é lado que escova o dente. E eu acredito no paciente, mas às vezes é feito de maneira errada. Então essas dúvidas devem ser tiradas com o cirurgião dentista. A sua gengiva sangra, vai no dentista. A sua gengiva dói, vai no dentista. Você está com uma retração, vai no dentista. Então assim, a periodontia aborda isso. Você tem que fazer tratamento, para você não precisar de tratamento, você tem que basicamente escovar o dente ou corrigir alguns problemas, como gaps em próteses, fratura em dente, fratura em próteses. Às vezes você escova o dente legal, mas tem alguns fatores que retém mais placa. Então você tem de fato que corrigir esses fatores. Eu não tenho como simplesmente fazer um tratamento mágico sem corrigir alguns outros pontos. Bom, o que eu posso deixar de recado é procurar o dentista. Seja se você tem uma dúvida ou se faz tempo que você não vai numa consulta, isso é super comum, procura o profissional, conversa com ele, vê como é que está a situação. Tudo que é deixado para depois fica mais grave. Tudo. E tudo que é deixado para depois fica mais caro. Então é muito mais barato e muito mais saudável você prevenir do que você ter que depois tratar um problema. E é claro, qualquer dúvida, você tem um sorriso fácil na porta. Então vai lá e tira essa dúvida logo. Tchau. Tchau. Tchau.